Pesada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama lá vai! Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos! Eita povo popoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher, um vaga, um campo do mundo Eita povo popoqueiro, pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebo, um cachaceiro e vagabundo E esse ano aqui é muito especial Pra recordar os reis das batejadas O saudoso Caravé Minha princesa dos montes Eu vivo nesta vida de ti Mas eu que carrego no peito Logo em breve estou aí Minha querida chão preta Meu bolso e pedaço de chão Eu vou caminhando e levando Você dentro do coração Não tenho como esquecer A minha terra querida Lugar que me viu crescer Pedacinho da minha vida Mas o espaço do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de um dia voltar 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 pra rever meus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda coada Limada com muito carinho Na voz dos poetas brejeiros Caerro, Edgar e Netinho Na voz dos poetas brejeiros Caerro, Edgar e Netinho Voltar pra rever meus amigos Visitar minha velha morada Abraçar a princesa dos montes Matando a saudade malvada Ouvir uma linda coada Limada com muito carinho Na voz dos poetas brejeiros Caerro, Edgar e Netinho Na voz dos poetas brejeiros Caerro, Edgar e Netinho Caerro, Edgar e Netinho Ouvir uma linda Ouvir uma linda Vamos fingir Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida interna nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Pense depois Seja um feliz primeiro Ouvir uma linda Ouvir uma linda Ouvir uma linda Ouvir uma linda Eu sou igual Eu sou igual a tantos Que amei E fui amado Pra ter saber Pra ter saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lar Ouvir uma linda Ouvir uma linda Ouvir uma linda Ouvir uma linda Me dê amor Vamos fazer de conta Que amor existe E tudo é fantasia E que a tristeza está cansado de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Mais outra Quem sabe E pode ser que a vida Faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe Eu não serei Eu não serei mais um desconhecido Serei teu sonho De amor Preterrido Eu quero ser O que você quiser Pra ter saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Te amei E fui amado Pra ter saber meu nome Pra ter saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lar Música 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 Meu destino é ser vaqueiro Música 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 E eu acontei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Desde o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Desde o meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem pensei em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Desde o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Desde o meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acontei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira Você é do CD Você é o bicho mesmo, hein, doido Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Eu não tenho um beijo de nada Desafio a solidão Os espinhos da estrada Não arranham meu coração Vou adiante o seu destino Em qualquer lugar que eu vá Senteza eu sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Sou pistoleiro Eu enfrento o perigo Baleando o perigo Baleando o perigo Baleando o autor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Eu não tenho um beijo de nada Desafio a solidão Os espinhos da estrada Não arranham meu coração Vou adiante o seu destino Em qualquer lugar que eu vá Senteza eu sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando o autor Zé do CD Copia, mané Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que isso, Moreno? Você não é assim Uh! No dia de quinta-feira Na festa de São João Avistei uma garota Trabalhando no balcão De uma meciaria Nascia naquele dia Minha maior paixão Perguntei o nome dela Segurava em sua mão O corpo dela tremia Suava de emoção Mesmo assim ela escreveu O nome dela e me deu Num simples papel de pão Senti meu primeiro amor Desde aquele momento Mas o pai e a mãe dela Não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser nova E não fizeram casamento Para cumprir meu destino Fui morar em outro país Com ela em meu pensamento Outra morra eu nunca quis Passei muito desalento Ela sempre em minha mente Não consegue ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou O nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra não te esquecer Um dia que nasceu o nosso amor No dia de quinta-feira Na festa de São João Avisei uma garota Trabalhando no balcão De uma missiária Nascia naquele dia Minha maior paixão Perguntei o nome dela Segurava em sua mão O corpo dela tremia Sua alma de emoção Mesmo assim ela escreveu O nome dela e me deu Um simples papel de pão Senti meu primeiro amor Desde aquele momento Mas o pai e a mãe dela Não deram consentimento Só porque eu era pobre E eu querendo ser nova E não fizeram casamento Para cumprir meu destino Fui morar em outro país Com ela é meu pensamento Outro amor eu nunca quis Passei muito desalento Ela sempre em minha mente Não consegue ser feliz Aquele papel de pão Que ela me entregou O nome dela escrito O tempo não apagou Guardo com muita alegria Pra não esquecer um dia Que nasceu o nosso amor Fui morar em outro país Aquele momento é o meu pensamento O tempo não me entregou O tempo não me entregou Meus amigos beijam só, quanta saudade é cruel Quem me jurou ser fiel, hoje de mim não tem dó É de porrão em porrão, eu cura minha paixão Se eu contar minha função, quase ninguém acredita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Fui um grande fazendeiro, tive crédito na praça Linda é pra ver na cachaça, por um amor bandoleiro Gastei todo meu dinheiro, com hotel e diversão Se eu chego em casa sem pão, a minha mulher me grita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Vem de terra, vem de casa, vem de casa, de varanda Com uma mulher de banda e uma garrafa do lado Depois de inveterado, a mulher me deu um não Eu fiquei sem um custão, pra tomar outra virida Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição E agora me vejo louco, vou parar no bar sabendo Falando só e bebendo, teado, pedindo o troco Me acabando pouco a pouco, encostado no balcão Tomo outra com limão E grito pra fazer vida Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Não ligo que alguém me goza E me vê embriagado Pra esquecer meu passado Quando volta outra dose Não me importa se assim rose Estraga até meu pulmão Deus me acaba na paixão Somente Jesus evita Cachaça e mulher bonita foi a minha perdição Zé do CD, copia, mané? Que isso, Moreno? Você não é assim É Josene dos teclados na pegada da vaqueja Lá Bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vejo E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, 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 eu já escuto os teus sinais Após o anjo sussurrou no meu obigo, eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de Deus Tu vês chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vejo E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de Deus Tu vês chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vejo E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ombro Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Que tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Que tu vês, eu já escuto os teus sinais Que tu vê, tu vês, eu já escuto os teus nossos Eu já escuto os teus sinais S tal, é, eu já escuto os teus sinais Por que você me chama de ladrão Só porque vou ver em seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Qualquer não manda logo me prender Com uma canhola e perdi o de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor 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 Porque você me chama de ladrão Só porque ouvei o seu coração Você precisa convocar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa convocar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Qualquer não manda logo me prender Uma canhola e perdido de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de bom não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de bom não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Uma surra de amor Uma surra de amor Uma surra de amor Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidir Uma surra de amor 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 Pra não perder Uma surra de amor Uma surra de amor Uma surra de amor Uma surra de amor